No último sábado, o chá beneficente na residência do empreendedor Anderson Franco foi palco de um momento especial. Mais de 300 pessoas se uniram para fortalecer a campanha de Natal Solidário do Cartão de Todos, liderada pela vice-presidente Mara Vilar e seu esposo, o presidente Altair Vilar. O bem das pessoas tem que ser mais forte do que os objetivos individuais. E hoje estar aqui com todos vocês, estar abraçando a campanha da administração solidária, temos várias autoridades aqui, o assessor do senador Rodrigo Pacheco, o Jadson Heleno. Gostaria de agradecê-lo, até de convidá-lo para acompanhar aqui a parte final. Ao deputado Leonardo Monteiro, um parlamentar já em sexto mandato, que tem uma vida... Eu lembro do Anderson, lá em Brasília, assessorando, ela era assessor parlamentar. Então a gente vê essa entrevista aqui, já que ele estava passando a entrevista dele, com um empresário bem sucedido, empresário de sucesso no nosso Brasil, e quem sabe ir fazendo sucesso no mundo inteiro, né? Porque eu já estava conversando com ele, a gente tem experiências de ampliar as suas empresas lá nos Estados Unidos e em outros países, né? O Cartão de Todos, né? Inicia esse trabalho de recolher brinquedos para a alegria do Natal das crianças mais necessitadas. E também o meu prazer maior é saber que a minha esposa Mara, uma pessoa muito competente, está à frente da coordenação desse projeto, né? E a gente vê que o objetivo do projeto não é apenas arrecadar brinquedos. O objetivo do projeto maior é buscar a conscientização da comunidade que todos têm algo a doar, que todos têm algo também a fazer de bem para o próximo, né? E isso nos faz muito satisfeitos, porque o Cartão de Todos, uma das políticas dele é a integração com a comunidade e retribuir à comunidade aquilo que faz de bem para a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.